É bom você ficar preparado, Drácula, porque você tem um concorrente à altura. Irreal, lógico. Acontece que no Brasil, uma espécie específica de morcego agora está preferindo o sangue humano. Eu sou o Ricardo Rezende e este é o Obscuro Notícias. Obscuro. É normal que os pesquisadores virem mexer e pegam, por exemplo, fezes de animais para fazer alguns estudos. E aí aconteceu algo muito inusitado, porque eles coletaram 70 fezes de morcegos lá em Pernambuco e dessas 70 fezes tinha aproximadamente 15 com DNA. Eles foram pesquisar aquelas 15 amostras, mas até então não tinha surpresa, porque aquela espécie de morcego se alimentava de sangue de aves, galinhas, coisas do tipo. Mas tiveram uma surpresa tremenda. Foi quando três dessas amostras eram de DNA humano. E aí começou um falatório geral. Muita gente, pesquisadores, mídia cai em cima. E para explicar mais ou menos como chegou a esse ponto, os pesquisadores falam que o ambiente externo foi degradado e os animais que os morcegos se alimentavam foram desaparecendo, extintos do local. Mas acontece o seguinte, quando começou a construir o Parque Nacional, eles tentaram desapropriar vários moradores, porém esses moradores, alguns deles não foram. E o morcego, sem o seu alimento, do seu ecossistema, começou a mudar o seu hábito e começou a morder ou sugar o sangue dos seres humanos, das pessoas que ficaram e não saíram. Porque não houve, sim, um pedido, uma expulsão deles. Só como se fosse um convite. Isso aconteceu em 2002. A espécie desse morcego é o de fila e caudata. E para as outras regiões, por enquanto, podem ficar tranquila. A notícia está correndo essa semana, mas eu vim dar uma breve explicação para vocês. Esse Parque Nacional fica localizado a 300 quilômetros de Recife. Então, para o pessoal de lá, pode ser que tenha que se preocupar um pouco mais. Pois os pesquisadores têm um medo muito grande de que esses morcegos possam transmitir mais raiva além do normal, né? Já tem uma quantidade X aí estipulada, mas isso aí pode aumentar muito. Não sabemos até que ponto eles vão chegar. Mas, como eu disse no início do vídeo, Drácula, é melhor você ficar preocupado. E todo mundo tomar seus devidos cuidados, principalmente quem estiver perto da região. Então, Viscuro, espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Veio fresquinha aí para vocês. E até a próxima. Valeu! Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti